Eu quero convidar você agora para meditar comigo para um momento de silêncio, um momento de respiração consciente. Então a primeira coisa a fazer é você se sente de maneira confortável, fique em uma posição que você esteja e que se sinta confortável e você apenas vai inspirar e expirar comigo lentamente e profundamente. Se você estiver sentindo algum estado de ansiedade, aumente o tempo da sua expiração para que a resposta do relaxamento seja mais rápida. Eu convido você para olhar para dentro de si, identificando algum padrão seu negativo que você esteja vivenciando nesse momento ou algum padrão antigo que se repete e você simplesmente observe. Observe com o olhar e aprendiz agradecendo por esse sentimento, por essa experiência. E fazendo uma pergunta profunda, o que tudo isso tem a me ensinar? E deixe que a respiração, que a sua respiração carregue a energia necessária para que essa resposta, ela se apresente em algum momento. Para a resposta que você tanto precisa, ela seja apresentada a você de uma maneira inusitada, desde que sua intuição te guie. Deixe que suas antenas eletromagnéticas sejam apontadas para o cosmos, para que você possa receber todas as bênçãos, todas as alegrias, toda a força interior que brota do seu coração possa se expandir pelo universo inteiro para que essa resposta chegue até você através do seu coração e que você tenha a compreensão profunda de todos os obstáculos que você já teve na sua vida ou de algum obstáculo que você esteja tendo, algum desafio que você esteja tendo nesse momento, que você possa reverenciá-lo, que você possa agradecer a essa experiência de dor, de algum tipo de sofrimento, de alguma decepção, de solidão, de angústia, de medo, de impotência e você se coloque à disposição da vida, do universo para que você possa ter a resposta para esse aprendizado. Confiando que essa experiência que você está vivendo é uma experiência magnífica, por mais estranha e dolorosa que ela seja, é a vida pastoreando a sua alma, convidando você para evoluir, para se transformar, para se curar. Tire o proveito desse momento e mantenha-se nesse estado de respiração, mantenha sua tranquilidade, seu equilíbrio, sua harmonia, deixe que o amor brote do seu coração, deixe que a compaixão te toque para que você possa expandir esse amor, essa compaixão pelo universo inteiro e que isso possa voltar até você em forma de dádiva, em forma de sabedoria, em forma de glória. Amém.